Tem que treinar. Esta edição do Record News Paulista termina por aqui. E amanhã, Heródoto Barbeiro comanda o talk show Rumos do Brasil em comemoração aos 5 anos do Jornal da Record News. O evento será às 5 da tarde na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, em São Paulo. Presença dos comentaristas do Telejornal e profissionais da Record News e do portal R7, com a participação musical da banda Tijuana. Você está convidado, então, é amanhã na Livraria Cultura e Sônia Souza também estará por lá. Fique conectado com a gente pelas redes sociais e acesse nosso site, r7.com.br, Record News. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.